Fala papai, beleza? Pô, vocês estão chegando, irmão? A gente marcou pra fazer a festa hoje Ah, tá chegando? Tá, beleza Ah, na esquina? Pô, show de bola, vou encontrar vocês, beleza, é nóis Fala meus parça, beleza? Rapaziada, seguinte A missão de hoje é reunir os amigos Pra assistir o jogo da Copa, papai A gente vai assistir o jogo da seleção, né? E seguinte, rapaziada, não esqueçam, hein Tem que comentar em todas as postagens Do Sport TV e do Export TV A hashtag sou o boleiro na Copa Tem que comentar no Twitter, Facebook, Instagram, Youtube Pra levar o boleiro pra Rússia, papai Pra gente ir lá pra Rússia assistir a final da Copa Lá na Rússia, papai Então eu conto muito com a ajuda de vocês Agora eu vou encontrar a rapaziada aí E vamos fazer uma festa diferenciada Pra honrar passado, né meus parça? É nóis, papai Pô, onde é que estão esses caras aí, pô? Fala que vim aqui fazer a festa Pô, na esquina, estão onde? Na esquina? Ele não se mora 2018 sou o boleiro na Copa Ele não pipoca 2018 sou o boleiro na Copa Ele não pipoca 2018 sou o boleiro na Copa Ele não pipoca 2018 sou o boleiro na Copa Abre o chão! Abre o chão! Aí sim! Olha aí! Sai fora! Bem parecido! Vamos ao ex, hein pai? Vamos ser pé quente! Não tem nada até hoje! Obrigado! É o começo da Copa! Quem quer ver o Moreno na Copa 2018? É! Sou Moreno! Atireiro! Ir na Copa Vou catear! 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 Eles devem só morrer na Copa! Pra viajar nesse trem, pra viajar nesse trem, pra viajar! Eu morro com a minha boca e a boca do meu bem! Pra viajar nesse trem, pra viajar nesse trem, pra viajar! Prodete a minha sopra, queijo azul ano que vem! Aroca o dele, aroca o dele! Que fala e maravilha é mais da história! Eu morro com a minha boca e a boca do meu bem! Pra viajar nesse trem, pra viajar! Eu morro com a minha boca e a boca do meu bem! Eu morro com a minha boca e a boca do meu bem! Eu morro com a minha boca e a boca do meu bem! Que fala e a boca do meu bem! Que fala e a boca do meu bem! Aroca o dele, aroca o dele! Aroca o dele, aroca o dele! Vamo lá, vamo lá! Vamo lá, vamo lá! Agora sim, mano! Vai com a minha boca e a boca do meu bem! É que o peixe não se capa agora, Será que a sua casa mora? Mas a merda espera a sua hora! Refrutiu a serpente do amor! É que o peixe não se capa agora, Seu Senhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada e do lacrada, salve, salve És vela, és forte, padre do colosso, em teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada, entre outras filhas pro Brasil, ó pátria amada Dos filhos desses olhos, mãe, gentil, pátria amada, Brasil Brasil, 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 Brasil O que achou do primeiro tempo da seleção brasileira? Faltou um boleiro? Faltou um boleiro lá, dar uma cartichada no meio campo, né? O Pontinho tá garantindo a vitória pelos galhos, mas vai ser bom também Tá certo! Essa é a opinião do torcedor brasileiro, tá animado! O pagodinho, o pagodinho! Aê, o pagode tá animado! O pagode tá animado! Eu só tenho uma coisa pra falar pra vocês... SEM DE NEM SOM O MOLER DA NOVA!